Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Fred, o novo rework do Fred, finalmente, finalmente, só que estamos no PTB ainda, calma, ainda não lançou oficialmente, mas tá aí o PTBzinho dele, então que ele é muito interessante, muito divertido, vocês vão ver na gameplay que tá muito incrível, tá muito boa mesmo. Então, eu vou aqui com essa build, que é a buildzinha que eu tô testando com esse novo Fred aí, tá bom? A buildzinha que eu achei bem interessante devido ao poder dele, que eu já vou mostrar pra vocês tudinho como é que funciona, mas essa build aqui eu achei bem interessante usar nele, que ela consiste no... Barbecue em Chile, toda vez que eu engancho o survival, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survival diferente que eu engancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de plus points e muita vantagem na gameplay. E com o Fred fica muito interessante, porque com o novo poder dele de poder teletransportar pra geradores, eu posso ver qual gerador do tal pessoal me teletransportar direto, tá ligado? Então o Barbecue é uma ótima pra ele. Aqui é o Enduring, que qualquer tipo de stun de pallet é reduzido em 50%, é só pra... porque eu sou viciado nesse break mesmo. Aqui é o Brutal Strength, que eu quebro o pallet mais rápido e chuto geradores mais rápido, então eu achei bem interessante, porque ele comba com o próprio Golden Weasel, que quando eu engancho um survival, eu tenho 1 minuto pra poder quebrar o gerador, e quando eu chuto esse gerador, ele volta 25%. Então, eu uso o Brutal Strength pra combar com ele, eu chutar o gerador mais rápido, porque tipo, eu engancho o cara, vou direto pro gerador, e já quebro o gerador, tá ligado? Rapidão, e ele volta pra cacete, então... Essa combinação é bem boa, bem forte pra esse Fred. Aqui eu vou com a Black Box, que é o seguinte, antigamente o survival começava no meu mundo do sonho, e se alguém acordasse ele, foda-se, tá ligado? Acordava, já era. Mas aqui agora não. O survival começa no meu mundo do sonho, minha obsessão começa no meu mundo do sonho, e ela não pode acordar. Nenhum momento da partida ela pode acordar, cês tão entendendo quão forte tá esse anão? E aí que eu vou com o Pants Tenery, que... Ah, meu amigo, esse aqui é o seguinte, gente. Eu posso criar fake pallet, cê tava ligado? O Doctor, ele cria fake pallet. Eu posso criar fake pallet com o Fred, cê tem noção disso? Eu faço o comando de criar pallet. E se o cara atacar a pallet, ela não acontece nada, ela não mistou nem nada, ela explode em sangue assim, e eu passo por ela assim, tranquilinho, como se não houvesse ninguém ali. Muito boa. E também quando o cara, a pallet é revelada, é... A hora do cara é revelada pra mim por seis segundos, então é bem interessante. Esses addons aqui são muito fortes, putz. E aqui, pra completar, vou com o Imbone Moria, só pra deixar o Fred mais up ainda, porque... Coitado, foi chamado de fraco esse tempo inteiro. E agora, é a hora do Fred. Ok, bora lá. Caralho, que mapinha bonito, meu Deus. Tá tudo diferente, olha o check. Olha o check ali, véi. Olha. Ó, já posso botar uma pallet, ó. Cê tá vendo que eu botei uma pallet ali fake, ó, tá vendo? Tem lugares que era pra ter pallet, só que eles não deixam com pallet. Pra eu poder fazer as pallets fake, tá ligado? Olha, eu posso fazer aqui, ó. Eu posso fazer de cima. Olha. Todas as pallets que eu vou, eu já posso botar, ó. Que interessante, véi. Interessantíssimo, mano. Não preciso ir até a pallet, tá ligado. Caralho, muito bom, muito bom, véi. Cê tá maluco. Bom demais, véi. Que isso. Vamos ver se eu consigo achar. Eu tô em QR Friends, ó. Só pra vocês saberem, eu tô aqui com um QR Friends com um amigo meu, só que... Não tamo em cal pra fazer uma partida... Interest, Interest em Match. E já tá o mate aqui, ó. Já achei ele. Ah, essa... Essa pallet aqui é fake, véi. Pô, se ele tivesse ido pra lá, hein. Putz, putz. Ó, posso botar essa pallet fake aqui. E até a gente aqui já. Ele deu te baga. Pra você te baga assim, né. Ó, não conseguiu cegar, só que é burro. Ih, ih. Ué, ele... WTF, véi. Ele foi pra onde? Ah, ele subiu aqui, véi. Nossa, eu buguei agora. Burro pra caralho. Burro pra caralho. Eu buguei ele. Eu me buguei e buguei ele junto, véi. WTF, mano? Beleza. Já terminaram o geradorzinho aqui já. Os caras tão rápidos, véi. Que isso, véi. Os caras tão rápidos, mano. Ah, nem vou usar o poder agora. Nossa, como é que ele sabe que essa pallet aqui é... Que era verdadeira, véi. Agora eu posso botar ela ali, ó. Fake também, ó. Ah, fake ele. Ele vai ter que tacar agora, hein. Então tomou o hit. Que o longe do frege é bem alto. Beleza. Nois, nois. Calma aí que eu já vou teleportar pro gerador. Calma aí. Calma aí que agora não vale a pena teleportar. Porque eu não vi ninguém no barbecue. Espero eu ver alguém no barbecue no gerador que é o teleporto, tá ligado? Tô com o pó, pegou o Riddle Weasel também. Ele deve ter dead high, provavelmente. Ele vai... Eu vou usar agora, boa. Mas eu nem que ele fosse usar mesmo. Beleza. Bota a pallet ali. Agora ele vai pular aqui. Não tem balança lente. Então aqui ele cai. Tá lá no meu baitzinho. Meu baitzinho. Aí, beleza. Bom, acabou de relar o mate ali. Então eu já não tava fazendo o gerador, o que é bom. Então eu vou me enganchar. Vamos ver se eu vejo alguém no gerador agora. Ó. Ó lá naquele gerador, ó. Ó. Tá vendo que ele começou a sair agora do gerador? Porque eu tô teleportando, ó. Ele saiu pra cá, ó. Agora eu chuto no... Agora, olha, ó. E essa é a build, tá ligado? Essa é a build. Muito bom, muito bom. Essa pallet aqui eu acho que... Não, não era fake, não. Era? Eu lembro de ter botado ela fake, velho. Ah, não. Pera aí. Ué. Pera, não entendi nada. Não entendi nada, velho. Não entendi nada. Ele subiu aqui, beleza. Beleza. A magzinha. A magzinha. Aqui eu consigo o hit. Beleza. Ahn... Tá, vamos ali atrás dela, então. Segui. Ela tava pensando o que eu podia fazer agora, mas vamos seguir ela mesmo? Ela veio pra cá, pra cá. Acho que... Ah, não. É. Porque agora mudou o mapa, né? O mapa tá muito bom agora. Ó, botei uma palletinha, tá vendo? Tem que sempre focar nisso. Ó, agora eu vou dar um walk. Pra ver se eu consigo pegar ele. Nossa, como não foi, velho. What the fuck, mano. Deu o hit bag. Bota a pallet ali, ó. Mas é que ele cai, ó. GG pra ele aqui. É de raça? Não. Beleza. Tô gostando dessa build de coelho, tá bem interessante, hein? Caramba. Tá muito boa, sério. Essa build de coelho tá maravilhosa. Ah, achei que ele ia... Ah, o que é que? O que é que? O que é que? Beleza. Ele veio aqui atrás, ó. Achei que ele ia farmar, mas não farmar. Alright. Nossa. Eu até esqueci que essa palestra aqui é fake, velho. Até esqueci, mano. Ele podia ter tacado, né? Vocês iam ver a explosão do bagulho, mas é, né? É whatever. É a vida. Agora ele vai pular ali, ó. É, pulou pela... Só que ele tem balance landing, obviamente. Só que ele caiu, whatever. Porque balance landing é uma merda. Beleza. Beleza, mano. Vamos pegar aqui, ó. Porque aqui não tem como eles salvarem. Eu posso dar mole nele já até. Mano, vamos dar mole, não, vai. Vamos jogar. Normal, vamos dar mole no terceiro gancho só. Como a partida não tá tão apertada agora, então... Tá de boa, tá tranquilinho. Ai, caralho. Beleza. Vamos ver se eu vejo alguém agora errado. Tem gente lá. Não, aqui é aquele... Não, aqui não. Ah, eu fui errado, tá vendo? Não pode dar mole e ir no errado. Se não, dá merda. Pera aí. Vamos ver. Vamos esperar carregar de novo, ó. Agora sim, teleporta pra lá. Porque ele já gasta, ó. Se eu carregar um pouquinho, ele já gasta. Aqui, ó. Tá vendo? O cara já vazou. Eu chego aqui e já vejo as marcas. Mano, isso aqui tá muito interessante, ó. Eu vou direto e chuto, tá ligado? Voltou pra caralho o gerador. Tô vindo aqui na esquerda e virou à direita. Beleza. Já achei. Tocou a parede. Vamos reto aqui. Provavelmente ele vai reto. Vai virar aqui. Não, ele veio pra cá. Ah, ele virou aqui. Pode crer. Bota a falha de fake ali, então. Vem pra cá. Beleza. Eu só não tô com o Spirit Fury, né? Não sei se vai fazer muita falta o Spirit Fury, na verdade, véi. Esperar eu poder carregar, se eu não conseguir. Porque aqui vai ser chase fácil pra ele. Deixa eu saber que ele não ia pular. Agora ele vai pular. Só dar o fake aqui. Beleza. Aí tem life. Nossa, vó. Tá foda aqui. Ele vai tacar a palestra agora. Tá vendo? Nossa, esse efeito é muito foda. Ele até se desconcertou todo aqui. Ele até se desconcertou. Agora bota a palestinha de volta. Beleza. Agora eu já pego ele aqui. Já terminaram mais um geradorzinho ali. Não foi aquele de baixo. Tá, já vi rastro aqui. Beleza. Vamos enganchar ele. Tem gente lá. Tá, tem a gente ali, ó. Agora ele vai sair provavelmente do gerador. Hello. 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 Ele não tem dead hard. Ah, ele tem sim, véi. WTF, mano? Ah, beleza. Aqui é mais de game fácil. Agora eu só vou fingir que eu vou dar a volta. Pronto. GG. GG. É, GG, véi. GG, véi. Agora eu tomo mole. Como é a última dele, tanto faz. Só pra, né? Dar aquele... Nossa, que delícia. O T-Bag indo embora. Falou. Um abraço. Bom do mole dele, que é bem rapidinho, tá ligado? Agora vamos chutar aqui esse gerador. Por causa do Pop Gordel Weasel. Que tava bem avançadinho. A gente já chuta o gerador. E já vai direto em algum outro. Vamos ver. Vamos naquele lá. Vamos ver se tem gente lá. Olha que interessante, véi. Eu não preciso nem olhar, ó. Ó, tinha gente aqui mesmo, mas... Vamos chutar aqui já. Ó, agora acabou minhas paletes, tá vendo? Só que... Se eu... Eu posso continuar botando. Só que agora quando eu for botar as paletes... Ele vai... Vai sumindo as paletes que eu já botei, tá ligado? É mais ou menos isso. Bem interessante, né? Meu Deus. Que killerzinho bom do cacete, véi. Tá, agora... Ele deve ter voltado pra cá. Deixa eu ver. É, voltaram mesmo. Voltaram mesmo. Se acabarem, eles vão se matar. Beleza. Vamos dar uma chutadinha aqui. Nois. 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 Tacou a palete. Não queria nem saber, olha aí. Caralho. Teve nem... Nem piedade essa palete. Meu Deus. O cara tacou a palete. Ele solta a cama, véi. Olha o Tavunk, véi. Olha o Tavunk, véi. Ele tem life. Não vale a pena ir nele, porque... Como eu já vi esse cara aqui. Beleza. Vamos quebrar aqui. Terminaram mais um gerador. Não vamos repor aquela palete ali, não. Porque ali não é uma palete tão boa. Bom, vamos esperar o Dead Ride dele agora. O máximo que eu puder. Porque ele tem 3 mil horas e ele sabe o que eu vou esperar. Então... É só paciência. Jogo de paciência com o Dead Ride. Vamos dar uma hora nele, vai. Aí eu acho que já era a terceira dele também. Hihihihihi. Falou! Fred ou P, viu? Fred ou P. Ahn. Agora vamos teleportar pra lá? Vê se ninguém voltou? Não, ninguém voltou. Eu tava chutado ainda. Então dei mole. Na real, não vale a pena você teleportar pra um gerador que tá perto, tá ligado? Não vale muito a pena. É mais vale a pena você teleportar pra um que tá longe pra caralho, tá ligado? Depende, né? Tipo, se você tem certeza que tem alguém naquele gerador... Aí tudo bem. Ahn, tá. Tem gente naquele. Beleza. Ó, já viu o Corvo voando? Correu pra lá, ó. Correu lá pra trás, ó. Hum... Ou não, eu vou ir pra cá. Ah, ele correu pra cá mesmo. O sapato aqui é fake. Se ele ficou ali, ele se fodeu. Se ele ficou aqui, ele se fodeu. Meu Deus. Vamos enganchar ele agora. Ver se eu consigo ver o outro no barbecue. Podia até dar um mole. Nossa, ele deu muito mole agora, velho. Desesperou. Desesperou pra caralho. Desesperou pra caralho. Beleza, vamos enganchar aqui. Ahn... Tá, vamos teleportar pra aquele gerador, porque tá bem perto, ó. Teleporta e agora sobe aqui, ó. Ele tava pra cá. Olha que interessante, velho. Olha que interessante, mano. Hello, hello, margarina. Margarina. Vem cá, margarina. Será que ele me viu vindo pra cá? Não faz não possível. Meu Deus. Caralho, como não pegou, velho. Ele veio pra cá, se pá. É, eu tô ouvindo ele aqui mesmo. É, GG. Pad hard. Nem tem, né? GG. Agora é o último morezinho. Último morezinho. Lembrando que eu tava no Kill Your Friends aqui, só porque realmente não acho a sala pública. É muito difícil, muito demorado. Então, como eu tinha uns amigos aqui pra me ajudarem, então tá aí. Gravei a partida com ele. Vocês viram como esse killer tá divertido. Como ele tá forte. Como tá de frente. Ninguém mais pode falar mal do Fred agora. Tá realmente muito interessante, gente. Tá aí, ó. Então tá aí, gente. Partida com o Fred. Espero realmente que vocês tenham gostado. Ele tá um killer muito divertido. Muito forte mesmo. E tá bem legal de se jogar. Então é isso, gente. Eu vim pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E deixar a opinião de vocês. Se vocês gostaram do Fred. O que vocês acharam. Se vocês acharam que tá interessante. Com certeza vai ter muitas gameplays com ele. Assim que eu lançar. E vou ver se eu trago mais gameplays com ele. É nesse mesmo PTB aqui. Tudo isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.